E aqui está a fera Está o pai aqui, barbudo 20 mil O galo que vai somar Vai somar muito esse galo aqui Está mudando Já caiu a caudazinha já Está arrependendo todinho já O galo que vai somar Esse galo aqui Vai não, já está somando O galo que está somando Galo doce Galo que brilha Dois nacional, tem asa dura Barbudo 20 mil Está enfoiando todinho A cauda está caindo Galo que está somando muito Tanque de galo 3,7 kg 3,7 kg Galo doce Galo doce aqui Galo está Somando demais Os filhos dele vem, graças a Deus Vem agradando muito Muito frango dele aqui tem Muito pinto novo dele aqui O galo doce Galo novo Tem asa dura Reprodutor Está enxugando muda Está enxugou já e foi louro todinho Só falta agora a caudazinha A cauda e está caindo as penas Esse é diferenciado Show de bola Tchau 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 Tchau